Se a gente aprende a gostar da gente O suspiro vem naturalmente Alma comemora imponente Um sorriso se põe bem sucedido Sentimento de paz descometido E o sonho fica leve de repente E o mundo ganha o novo colorido Quando a gente se apaixona com a gente Há um espoca de festejos pela mente Flabela de perfume adolescente Seja na vida como ou diferente Seja na vida complicada ou banal Quem se apaixona vai ser eternamente Uma criação juvenil profissional Amar inescrupulosamente Viver a paixão mais envolvente Se dá valor Se dá valor Ser proeminente Quem se apaixona Eu sei Vai sempre amar Mas que o coração Pode aguentar Amar inescrupulosamente Amar inescrupulosamente Amar inescrupulosamente Proeminente Viver a paixão mais envolvente Se dá valor, se é proeminente Quem se ama, eu sei, vai sempre amar Mas que o coração pode aguentar Quem se ama, eu sei, vai sempre amar Mas que o coração pode aguentar